Eu trabalhei com o Celso do Grêmio, aqui no Vasco, e a filosofia de trabalho dele é essa, como é acertar o time de trás. E eu acho que tem uma certa lógica, você tem que armar uma consistência defensiva e você dá uma consistência defensiva ao time, dando um padrão de jogo para jogar para ir colocando a tua metodologia de trabalho. E nada é melhor do que começar pela defesa. E ele é um treinador que cobra muito isso, até pela Escola do Sul, é uma escola que prega muito a marcação, joga o compacto, o time não joga por setores, joga bem junto. E o Celso, desde que eu conheço ele, sempre foi dessa maneira. E o que a gente vai encontrar aqui contra o Cruzeiro é isso, é um time muito competitivo, fugindo até um pouco do tempo das características históricas do Cruzeiro, que são de times mais soltos, com mais toque de bola.